O presidente do Equador, Rafael Correia, ofereceu ajuda aos desabrigados colombianos atingidos pelas chuvas e inundações dos últimos meses. Quero, Juan Manuel, por favor, que tenha certeza de que a infraestrutura sanitária que o Equador tem na fronteira, de vias, escolas, etc., estão às ordens do povo colombiano. Tudo o que possamos fazer, é só pedir. E pedir para que possamos coordenar e possamos atender melhor, porque vocês sabem que são de vocês e daríamos, e estamos, e estaremos muito felizes de poder servir e apoiar vocês nestes momentos difíceis que estão passando.